Jesus Cristo, que bom, abra sua Bíblia por favor, em Lucas capítulo 22, versículo 31 Lucas capítulo 22, versículo 31, página 888 da nova versão transformadora Página 888 Nós vamos continuar com o tema Graça que prospera, parte 3, da onde nós paramos semana passada Eu creio que Deus vai falar bastante o nosso coração Nessa noite, vamos sair daqui transformados, curados, cheios do Espírito Santo Olha só, Lucas 22, 31, tá bom? Os irmãos estão procurando Lucas 22, 31 Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para penirar cada um de vocês como trigo Contudo supliquei em oração por você Simão, para que a tua fé não vacile Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortalece seus irmãos Pedro disse, Senhor, estou pronto para ir à prisão e até a morte ao seu lado Jesus, porém, respondeu, Pedro, vou dizer uma coisa Hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece Sente, queridos irmãos Amados Nós temos falado que, para Deus agir aqui na nossa circunstância Primeiro, Deus tem que agir no nosso coração Se a nossa alma for próspera Deus conseguirá Responder a nossa oração Por quê? Olha só Desde a queda de Adão e Eva O ser humano vive preocupado Ele ora Pensando no problema Olhando para o problema E acaba a oração Preocupado com o problema E ainda vendo o problema maior que Deus O milagre é que À medida que a graça trabalha em nosso coração Deus vai começar a ser maior que o nosso problema Isso é a fé Esse tempo com o Senhor vai mudar a nossa visão Vai mudar a nossa perspectiva Isso é uma alma próspera É uma alma que consegue crer que Deus é maior que o problema E consegue ver Deus melhor que o pecado e o mundanismo Este é o milagre que Deus quer operar em nosso coração E Pedro aqui Ele teve uma avaliação pessoal Ele disse, eu estou pronto Para morrer por amor por ti Ele falou, eu estou pronto Se todo mundo te trair, Jesus Eu não vou te trair Interessante que Jesus fala que ele vai trair E ele fala, eu não Mas como é que você vai contradizer Jesus, né? Jesus falou assim, eu estou falando a verdade Antes que o galo cante, você me negará três vezes Pedro, ele tinha um discurso De que ele amava o Senhor De que ele estava decidido Se for preciso Morrer por Jesus Bom Se viesse uma perseguição no Brasil Como aconteceu na igreja de Roma Onde os cristãos Ou negam Jesus Ou vai para a fogueira Ou negam Jesus Ou jogam na arena dos leões Ou negam Jesus Ou é decapitado Se uma perseguição se levanta assim, irmãos Você peneirá os cristãos Quanto que você Não Não tem nada com isso, não Ele vai dizer Olha, Senhor, aqui dentro Você sabe que eu continuo crendo Só não vou falar aqui fora Para mim não morrer Mas sabe Se viesse uma perseguição do Estado Islâmico no Brasil Nega Jesus ou você morre Quantos de nós Não de boca, irmãos Porque de boca Pedrão falou que estava pronto Eu não digo de boca Mas quantos que teriam realmente A atitude concreta de dizer assim Não, Jesus eu não nego Aí coloca um filho seu Uma filha em sua frente E fala assim Se você não negar Jesus Eu vou matar ele Aí você ama mais Jesus Ou o seu filho Você ama mais Jesus Ou o seu corpo Em Apocalipse 12 e 11 Que eles não amaram A sua vida até a morte Eles amaram mais o Senhor Do que o seu próprio corpo Foi o que o diabo falou Olha Jó te serve Mas tem uma coisa Que ele ama mais que tudo A sua pele Se o Senhor tocar no corpo O corpo dele Ele nega você Há coisas que são preciosas, irmãos A nossa vida A nossa família Isso é bom Nós temos que amar a nossa família Mas não mais que Jesus Queridos Se o arrebatamento fosse hoje Quantos de nós Teríamos esse mesmo discurso de Pedro Ai, eu amo Jesus Ai, eu sou evangélico Ai, o meu coração é de Jesus Mas que na verdade Tem um discurso Como Jesus falou Esse povo honra-me com seus lábios Mas o seu coração Está longe Jesus falou que o primeiro ponto Para provar que nós amamos o Senhor Ele diz Quem quer vir após mim Lucas 9,3 Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz a cada dia E siga-me Isso é uma prova clara Um rapaz Diz assim para uma moça Eu te amo Ela fala assim Prove, casa-lhe comigo Pague o aluguel Vai trabalhar Pague a água, luz e telefone Isso é uma prova Sabe o que quer? Dizer eu te amo É a coisa mais fácil, né irmãos? Agora provar Aí é que são elas Então Nós vemos muitas pessoas Que como Pedro Diz o que? Eu te amo mais que tudo Jesus Qual o mandamento? Amará o Senhor teu Deus O que quer dizer todo o coração? Já parou para pensar? Isso é um alvo Eu e você Estamos amando cada vez mais o Senhor Pela graça Mas amar de todo o coração É um alvo Porque Quantas vezes a gente trai o Senhor Até por pensamento? Ninguém progride naquilo Que não avalia Que não questiona Que não analisa Nessa noite o Senhor não chama a reflexão Pedro andou com Jesus Três anos e meio E disse Eu te amo mais Que tudo Se todos te traírem Eu não te traio Pedro Antes da prova Tinha uma linguagem Sabe quando a pessoa Está na igreja, irmão? Está ali Mas na hora Que o Senhor Chama uma renúncia A pessoa Chispa Vai embora Porque o Senhor Ele teve paciência conosco Sabe, pastor Daniel Ele te espera um tempo Ele te espera Mas chega uma hora Que fala assim Agora vamos acessar aqui Agora chega Até aqui foi imaturidade Mas agora Se você teimar Eu vou chamar de rebeldia E rebeldia é Feitiçaria Chega uma hora, irmãos Que aquilo que nós estamos fazendo Que desagrada o Senhor O Senhor vai dizer Isso tem que sair da sua vida E naquela hora A gente pensa Repensa Sabe o que a gente Geralmente a gente faz 90% faz Você e eu não fazemos Amém? Mas sabe o que 90% De pessoas fazem Quando elas são Confrontadas Com uma mudança Radical Na sua vida Elas dizem João Batista É salgado É fanático É radical Eu vou procurar Um outro pregador Que pregue bênção Vitória Milagre E não toque nesse assunto A Bíblia diz que Nos últimos dias Os homens Taparão os ouvidos Para não ouvir A palavra genuína E se cercarão De mestres Que falem Aquilo que agrada A carne Então Se a pessoa Começa a ouvir A palavra genuína Que vai tratar A alma Que vai Porque irmãos Desde que nós Tivemos Jesus Há um trabalhar Necessário Nós nascemos Em pecado Diz o Salmo 51 Existe coisas Na nossa vida Que precisam Sair pela graça Existe coisas Que nós precisamos Que floresça Que cresça Na nossa vida Nós precisamos Sair da carne E entrar cada vez mais No espírito Amém, amados? Esse é um trabalhar Necessário Para que a fé realmente brote É preciso o coração Estar limpo É preciso o coração Estar interessado Se entregando Dia a dia Para o Senhor E aí nesse processo Dos cinco mil Que seguiam Jesus Pelo pão Pelo peixe Pelos milagres Apenas um Estava debaixo da cruz Na hora do apuro Todo mundo fugiu Então, na verdade Muitos são chamados Irmãos Poucos Naquele dia Vou herdar o céu Sabe, uma vez Eu me lembro De uma senhora De idade Que ela comprou Uma chácara E ela ficou muito Impactada E alguns problemas Na família também E o dia estava de sol E ela começou a bater Porque ela tinha que terminar Um muro bem grande De Batendo a madeira Assim E fazer Eu tenho que fazer O muro da minha chácara Senão alguém pode entrar Na minha chácara E tem que roçar E ela estava Com os problemas Familiares E ela estava lá Batendo Preocupada Agitada E ela teve um piripá Quase morreu Aí eu disse Para ela E você morre Nessa hora A chácara Fica O prego Fica A madeira Fica Os problemas Ficam E como é que estava O coração Cheio de mágoa De raiva De ódio De confusão De briga Na família De Como é que estava Totalmente Sabe o que que é irmão? No momento que o nosso coração Para de bater As prioridades mudam Em um segundo Quando nós chegamos Diante do Senhor No céu Tudo muda Ali os problemas Não significam mais nada Nosso corpo Nossa família Nada 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 O que importa é Tuas vejas estão limpas Azeite transbordando O que importa é A qualquer momento Ou arrebatamento O nosso coração Para de bater Estamos de fato Preparados Para se encontrar Com o Senhor Sem Santidade Ninguém Verá o Senhor Aí as pessoas vivem Como se nunca fosse morrer Sabe aquelas pessoas Estão com 95 anos E não sabem Onde guardar dinheiro E colecionar Bens e bens e bens E eles vivem Para coisas Para situação Para pessoas Para conversinha Mas eles não estão Preparando seu coração Eles vivem Como se nunca Fossem morrer Irmãos Eles não Analisam Que temos Uma vida Eterna Que a nossa alma É a coisa mais preciosa Sabe o que é mais precioso Tua alma Quando o teu corpo Deixar existir Irmãos Quando o teu coração Parar de bater A tua alma Vai continuar existindo E se ela estiver Pronta Preparada Ela vai habitar Com o Senhor Para Sempre E se ela esteve Contaminada Não renunciou Foi morna Guardou mágoa Viveu ansiosa Preocupada Com pecado escondido O que o Senhor Vai dizer naquele dia Não te conheço A parte de mim Os mornos Deus vai Vomitar Por isso que eu falo isso É nossa mensagem Porque nós Queremos uma igreja Onde a alma Esteja em primeiro lugar Sempre Nós vemos aqui Deus quer curar Quer curar Quer prosperar Quer abençoar Mas em primeiro lugar Que as nossas vestes Sejam brancas E não falte o azeite Em nossa cabeça Sem pendências A Bíblia diz Não deixe o sol se pôr Com você Ainda com pendência Em relacionamento Passou um dia Passou dois Não perdoei Ainda estou falando Pelas coisas Estou com raiva Irmão A Bíblia diz Olha Não deixe o sol se pôr Com você Ainda com essa pendência Desde o dia de ontem Abençoa pai Eu decido esquecer Eu decido abençoar Eu decido perdoar Porque se Você não perdoa Irmão E vai dormir E de noite lá Você morre E aí Morreu magoado Teve um Um pastor Que Ele pregava Em vários lugares Ele era missionário Pregava em várias cidades Abriu várias igrejas E E ele Teve um problema E ele O coração dele parou E ele morreu Morreu E aí ele chegou Diante do Senhor E o Senhor falou assim Sabe o que acontece O que aconteceria Se você Morresse definitivamente Hoje Tua mulher Está olhando Para você Ainda não é Tua hora Você vai voltar Para o teu corpo Está lá na UTI Teu corpo Mas sabe o que acontece Se você Morresse definitivamente Hoje Claro Eu sou pastor Missionário Abriu várias igrejas E tem um monte de galardão Deus falou assim Você não entraria Hoje no céu Hoje você não entraria Não mas eu sou pastor Eu sou missionário Hoje Você discutiu com a sua esposa Hoje Ela te pediu perdão E você não perdoou Que diz no Pai Nosso Perdoa-nos assim Como Assim Como Quando nós não perdoamos Nossos pecados Permanecem E o que tem de crente Magoado Chateado Com inimizade Mas estão frequentando a igreja Estão trabalhando Para os senhores Estão tendo dons Mas naquele dia Vão ter uma surpresa Por isso irmãos É melhor nós Tratarmos essas coisas aqui Que ainda dá para ser perdoado Hoje a gente de repente O sangue perdoa Certo? É melhor nós tratarmos Essas coisas dolorosas Aqui Do que tratar do lado de lá Que não tem mais perdão Não tem mais arrependimento Você sabia que lá no inferno Não adianta se arrepender? A pessoa grita assim Meu Deus Aqui não tem Deus Tem misericórdia Não tem misericórdia Lá não tem um ateu No inferno tem um ateu A pessoa cai lá Ela crê em Deus na hora Aí ela vai entender Que tudo era Verdade Mas aí é tarde Demais Mas para nós Não é tarde demais Nosso coração Ele está batendo Ó Aí estamos respirando Ó Dá para se arrepender Você é um bem-aventurado Porque você não Partiu E nesta terra Hoje ainda é dia da graça E da misericórdia Você está vivo Por isso Hoje é dia De nós Dizemos Deus Sonda o meu coração Vê Porque uma Era a avaliação De Pedro Ele avaliou-se E disse Estou pronto Jesus Jesus Não está pronto Então uma coisa É a minha alma Me avaliando Geralmente quando nós Nos avaliamos É assim Até que eu não sou tão pecador Tem gente pior que eu No mato No roubo Sou trabalhador Sou mestre Geralmente Geralmente quando a gente Se avalia A gente sempre se avalia Com lente de aumento O Pedrão falou Estou pronto Sou Crente fiel Não é bom confiar Na nossa avaliação O salmista diz No salmo 139 Sonda-me Ó Deus E vê se em mim Algum pecado Que eu não estou percebendo Salmo 19 Também Versículo 13 e 14 Salmo 139 Versículo 23 e 24 Então o único que pode Dar o diagnóstico Da nossa alma É o grande médico Senhor O grande problema Irmãos É que muitas vezes Nós estamos tão certos De que estamos certos Que nós não procuramos Saber o que Deus acha Porque não importa O que o pastor acha O que o irmão acha O que o vizinho acha O que importa É que Deus acha Isso é o que realmente importa Porque nós vamos prestar conta Um dia nós vamos Levar o nosso joelho Diante dele Amém amados E eu quero pregar Essa palavra Para que eu e você Possamos ser aprovados Naquele dia É bom uma palavra assim Irmão Uma palavra que confronta Uma palavra que mexe Uma palavra que expõe Porque não deixa o pecado Tranquilo Você vai numa igreja Carnal Mundana Eles não tratam essas questões Porque isso É desconfortável Para a carne Mas isso é necessário Paulo Pedro João Pregaram essa palavra Assim como Toda dia nós Tomamos o banho Tiramos a craca Assim a palavra de Deus Revela Ares que nós não estamos Percebendo E o sangue de Jesus Nos purifica Mas o sangue de Jesus Purifica o que? Aquilo que nós Percebemos e Confessamos Se não é pregado Isso A pessoa nem percebe Nem confessa E está ali buscando Bens Buscando Bens Buscando Bens E está com a sua alma Totalmente detonada Desqualificada E despreparada Por isso Vamos ter uma igreja Onde a alma Seja Primeiro lugar A comunhão Com o Senhor Primeiro lugar Irmãos Qualquer cidade Se se mudar Veja para onde O pastor Quer levar você Você vai ver Se ele é um falso profeta Ou não Se o que empolga O pregador É fazer você ser Abençoado Usado por Deus Se o que empolga O pregador Ele vai ver você Próspero O que adianta Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma O que empolga O pregador Pode revelar Se ele é um falso profeta Ou um verdadeiro profeta E para o profeta A tua alma Não vem em primeiro lugar Ele é um falso profeta Porque para Deus A tua alma Vem em primeiro lugar O que adianta Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Então o verdadeiro profeta As coisas espirituais Estão no centro Da mensagem Sempre Ele vai falar De dons A falar de bênção A falar de milagre Mas ele vai sempre Ir para o ponto do que? Rependimento Conversão Santificação Amém, amados? Então qualquer lugar Que você se mudar no planeta Você chega lá E olha para o profeta Veja para onde ele quer te levar Se ele não quer te levar Para mais perto de Deus Para uma vida mais santa Para uma vida de renúncia Para uma vida de santificação Para a porta estreita Se ele não quer realmente Levar você A uma vida De santificação E temor Ele é um falso profeta E o falso profeta Geralmente ele tem multidões Porque ele prega A porta larga Que venha como está E fica assim para sempre Venha como está E não importa Joga o dinheiro ali O resto é tudo bem Agora aquele Espírito Santo Ele tem uma linguagem E a ovelha conhece A voz do bom pastor Ela sabe Quando é a palavra de Deus E quando não é Portanto não coma tudo O que se oferece Porque a Bíblia diz Mateus 24 24 ele diz Nos últimos dias Se levantarão muitos Falsos profetas E fazem sinais Não importa Que façam sinais Se eles não estão pregando E preparando um povo Para o arrebatamento Falsos profetas O que vemos aqui então É que a graça que prospera Vai começar No teu e no meu coração É aqui Que vai ser decidido A vitória do Senhor Pega por gentileza Marcos capítulo 14 Tá Tua Bíblia lá Marcos capítulo 14 Versículo 29 Marcos 14 29 Página 856 Tá bom Lucas Perdão Marcos 14 29 E disse-lhe Pedro Ainda que todos Escandalizem Nunca porém eu E disse Jesus Em verdade Ele falou Pedro Estou falando a verdade Ele falou Eu sei mais do que você Jesus Ele falou Estou falando Não Você está enganado Jesus Então em verdade Vos digo Antes que o galo Cante duas vezes Três vezes me negará Mas ele disse Com mais veemência Ainda que esteja necessário Morrer contigo De modo nenhum Te negarei Sabe qual que é O grande problema Irmão De você não estar Preparado Para o dia Do arrebatamento Sabe qual que é O problema De não estar preparado É não estar Se preparando Muitas pessoas Irmãos Que falam Passou Faz um estudo Apocalipse Ano que vem A gente vai fazer Um estudo Apocalipse Na quarta-feira Mas muitas pessoas Falam Passou Prega o seu Apocalipse Quando é que Jesus Vai voltar Quando o Senhor Vai vir Eu digo Irmão Não se preocupe Quando Jesus Vai voltar Mas quando ele vier Você esteja Pronto Pode ser hoje Pode ser aqui Cem anos Porque não importa Quando Como é que eu vou Estar preparado Se eu estiver Me preparando A condição Para estar preparado É estar Se preparando Quando eu paro De me preparar Naquele dia Eu vou estar Despreparado Irmão Se você Por exemplo Está caminhando Aí você Faz caminhada Que é muito saudável Para o corpo E sabe que isso é maravilhoso A caminhada Correr não Correr não é De Deus Porque quando você Corre Você força o menisco Geralmente as pessoas Tem problema na perna Deus não fez Vamos para correr Corrida não é de Deus Mas caminhar É saudável Então E correr E competir E piorou Mas a Bíblia diz Que caminhar é saudável Se você começa a caminhar Você sempre faz isso Você se torna um hábito Saudável Aí você Sempre fazendo Você vai estar Com saúde Isso é maravilhoso Você sabe que a pessoa Sedentária Parada Hoje em dia A pessoa só fica na frente Do computador Do celular Parado 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 A vida sedentária Entope as veias A pessoa morre logo Não é bom Tem pessoa Que ela só anda de carro Ela não anda uma quadra a pé Isso é perigoso Porque quando você caminha Oxigena O sangue circula Caminhar é muito importante Se a pessoa não pode caminhar Que a cidade é muito perigosa Pega uma esteira Caminha em casa Mas uma coisa importante Irmãos É isso Então se a pessoa Não se prepara Ela vai ficando Cada vez mais Preguiçosa Você sabia Quando o corpo Fica muito parado A mente também Fica parada A pessoa Que ela não se mexe Daqui a pouco Ela está com preguiça Vai pensar Os pensamentos Ficam parados E quando você caminha Quando você se movimenta Parece que flui Vem pensamentos novos É uma coisa muito boa Então o que eu estou dizendo Isto aqui Pedro pensava Que já estava pronto Irmão Você sabe que isso é soberba Se você fizer uma análise assim E perguntar para as pessoas assim Você está pronto para o arrebatamento? Você está pronto para morrer agora e ir para o céu? Aquele que disser assim muito rápido Estou pronto Geralmente aquele que não está É o Pedro Porque aquele que tem Se eu tenho misericórdia Se eu tenho misericórdia Porque você falhamos Não falhamos A pessoa que ela é muito assim Tipo Né Estou pronto Essa pessoa não está pronta Porque quem está pronto É quem está se aprontando Dia a dia Ali ó Aos pés do Senhor Se humilhando Senhor tem misericórdia em mim Senhor me ajuda a não pecar Senhor me ajuda a renunciar a isso Senhor me ajuda Eu me entregar Níveis mais profundos Senhor me ajuda Eu te honrar Senhor me muda As minhas palavras Meus pensamentos Meus sentimentos Senhor muda a maneira Como eu trato as pessoas Senhor me ensina a te obedecer Quer dizer A pessoa Mateus 18 Diz que aquele que se faz Como criancinha E começa a clamar E depender do Senhor Esse será salvo Mas aquele que diz Não Estou seguindo o Senhor Eu sou evangélico Eu sou pastor Ih rapaz Estou salvo Esse tipo de pessoa Geralmente é um Como o Pedro aqui Porque nós precisamos Crer na salvação Que é um presente 1 João 5 Do 11 ao 15 Diz que Esta é a certeza Que nós temos A vida eterna É um presente de Deus Mas é um presente Para aquele que anda no Espírito Porque aquele que está na carne Não perceberá As coisas espirituais Mas não são percebidas Na carne Se tiver um arrebatamento Eu estou na carne Eu não percebo Eu não subo Porque Deus vai levar Aqueles que estão no Espírito Entende? Jeremias 31 18 e 19 Jeremias 31 Versículo 18 e 19 Página 664 Jeremias 31 Uma coisa certa De repente Ele começou a ficar chateado Márcia Porque ele estava pregando Na verdade Estava sendo perseguido Estava sendo maltratado Jogado no calabouço Perseguido pelo rei Mal falado Sabe o que aconteceu Com Jeremias? Ele saiu da posição Ó Fazendo a obra de Deus Fazendo a obra de Deus Irmãos Escrevendo a Bíblia Já pensou? Já pensou, irmão Daniel? Fazendo a obra de Deus E escrevendo a Bíblia E Deus disse assim Ó Se você não se arrepender Acabou pra você Vamos ler aqui? Jeremias 31 Versículo 18 e 19 Página 674 Tá, Bruno? Olha só Ouvi Israel dizer Tu me disciplinas severamente Com o bezerro Que precisa ser domesticado Faz-me voltar a ti E restaura-me Pois somente tu és o Senhor Meu Deus Afastei-me de Deus Mas depois me arrependi Indignei-me comigo mesmo Por causa da minha estupidez Senti profunda vergonha Que fiz Quando era jovem Deus diz assim Olha Jeremias Se tu voltares Tu serás a minha boca Quando Jeremias Se ficou chateado Emburrado Esse Deus Estou sendo perseguido Estou passando luto Estou passando prova Eu estou sofrendo aqui Perseguições injustas Calúnias Então O Senhor diz assim Se você se voltar Pra mim Se você se voltar Pra mim Se arrepender Do que você acabou De falar Jeremias Você será a minha boca Ele estava dizendo Você está se queixando Eu vou tratar com eles Mas essa tua indignação Essa tua ira Eu vou tratar com você Porque irmão Se o outro pecar Ele vai dar conta Mas se eu ficar chateado com ele Eu estou contaminado também Entende? Jeremias pensou Que podia Deixar como está O Senhor disse pra ele Olha Se você mudar tua linguagem Se você se arrepender Eu vou te perdoar E você será a minha boca João 21,17 Queridos Que bom que você está Que bom que você está aqui Ouvindo essa palavra Deus está te fortalecendo A palavra de Deus Só corrige Quem ele Ama João 21,17 Página 914 Pela terceira vez Ele perguntou Simão, filho de João Você me ama? Pedro ficou triste Bom Pedro Três vezes Negou Jesus Sabe? Na hora de pecar Pedrão foi Mas na hora que Deus Chama o arrependimento Pedro se ofende Quando o Senhor Diz Você me negou três vezes Agora três vezes Vamos tratar essa situação A hora que chega na terceira Pedro fica Estou jateado Então a gente faz Coisas que desagradam a Deus E quando Deus Vem disciplinar e nos corrigir A gente Ô Deus Aí a gente fica ofendido Com o tratamento A gente sabe desobedecer Mas quando Deus Vai nos trazer de volta Para a obediência Ô Deus Aí Pedro ficou triste Não foi três vezes Que ele blasfemou E falou mal de Jesus Agora Jesus pergunta Três vezes É uma oportunidade Irmão Passou Você está falando de novo Nesse assunto Você entendeu Como às vezes Deus fica falando Um assunto Mas de novo Eu não vou voltar Nessa igreja Não O pastor está me perseguindo Você fica falando disso Irmão É Deus Quantas vezes for necessário Até que a gente se arrependa E se volte Para a posição Que a gente saiu E aí o Senhor Vai tratando aquilo Irmão Para o nosso bem Por amor E sabe o que acontece Com Na terceira vez Aqui João 21 17 Pedro ficou chateado Terceira pergunta Irmão Às vezes A gente não está entendendo O que Deus está trabalhando Às vezes Ele está nos tirando De cada situação Que a gente nem imagina Sabe por quê? Porque Deus quer salvar A nossa alma A gente está pensando Na conta de luz E está pensando Em ter dado A nossa alma E Deus está tratando Coisas que nós não estamos Nem vendo Nem percebendo Que pode nos Afastar dele E nos tirar a salvação Às vezes nós estamos Sabe É que não dá nada Que tem Eu faço Eu falo Empurro debaixo do tapete E deixo ali E Deus fala Eu vou ter que tratar Isso aqui Porque senão Você vai perder A sua salvação Eu vou ter que tratar Isso aqui Não senhor A minha bênção Oh senhor Deus vai tratar Ele vai tratar Porque irmão Mais de homem No dia o pecado Nos acha Vamos dar um exemplo A pessoa está na igreja Ela não é nervosinha Ela não é nervosinha A pessoa fala Truca Ela fala Seis Ela é brava E Deus vai tendo Paciência com ela Amém? É paciência com ela Seria paciência com ela Seria paciência com ela Chega uma hora Agora nós vamos tratar Isso aqui Agora nós vamos tratar E Deus não Pedro fala Para de falar disso Jesus Jesus para ali Naquela ferida Jesus para ali Pedro fala Vamos falar disso Quanta coisa Vamos falar aqui Como é que está O clima aqui Na Samaria Pedro Você me ama? Chega uma hora Que o senhor vai lá Ele diz Agora Nós vamos tratar Isso aqui Pode perniar Pode gritar Pode chorar Pode fazer campanha Pode fugir Que nem Jonas Vai pra cá Deus fala Eu vou tratar Isso aqui E quando Deus decide Passou Daniel Tratar o mar Da nossa vida Não tem como escapar Ele está no 139 Se eu for lá no céu Ele está lá Se eu subir no alto Da montanha Ele está lá Se eu for no fundo do mar Ele está lá Os olhos de Deus Ninguém escapa Então a pessoa Está magoada com a outra Passa um mês Passa dois Passa três Está lá Chega uma hora Que eu vou fazer Agora eu vou tratar Ou você vai restaurar Esse relacionamento 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 O caminho do senhor é reto Senhor Eu queria falar a respeito No meu problema Aqui na coluna Vamos falar deste assunto Deus não Segue a nossa agenda Ele segue a dele Chega uma hora Irmão Que aquilo que nós fazíamos Que parecia que não dava nada Diz agora Ou isso sai da tua vida Ou meu espírito Vai sair de você Porque depois Esaú clama Mas o espírito já tinha saído dele Saiu de Esaú também Sabe o que? O espírito não temba conosco, né? Ele fala Vou tratar Aí ele diz Entrega ao próprio coração Vamos tratar isso aqui Vamos tratar isso aqui É? Deus Se retira Extinga o espírito Diz assim Eu não entrego ao meu coração Não desiste de mim Não deixa eu teimar com o Senhor Em algo que o Senhor está falando Não deixa Eu perecer Por falta de Entendimento Não deixa Porque eu te digo uma coisa Há caminhos Que para o homem parece Bom Mas o seu fim é a Morte Teve um pastor Acho que os irmãos conhecem Ele estava com uma filha doente E ele falou assim Eu vou me revoltar Eu quero chegar a uma fé Em que a minha fé Seja tão grande E que nenhum doente Ia ficar na minha frente Sem eu curar enfermos E ele se revoltou E levantou uma igreja No mundo inteiro Ele falou assim Eu me revoltei De ver minha filha doente E falei Isso não está certo Essa igreja não cura enfermos Essa igreja está parada Eu vou arrancar esse demônio Porque eu vou levantar uma igreja Que se alguém tiver endividado Eu vou arrancar a dívida dele Se alguém tiver endemoniado Eu vou lá Eu vou falar com aquele demônio Se for legião Eu vou arrancar aquele demônio Eu vou arrancar o mal Eu vou arrancar o problema financeiro E ele levantou uma igreja Baseado nesta experiência Quem entrar endemoniado Ele arranca o demônio Quem entrar endividado Ele arranca a dívida E o sermão dele é o seguinte Se revolte Se está endividado Vamos se revoltar Com o problema financeiro Se está doente Vamos aí Vamos se revoltar Com a doença Isso é bom Mas isso não é excelente Sabe por quê? Porque enquanto eu estou tratando A enfermidade O problema sexual Familiar tal Eu não estou tratando A minha alma eterna Há caminhos que o homem parece Bom Mas o seu fim é morte O maior inimigo do excelente É o que, irmãos? É o bom Uma igreja inteira Mas lutando Para receber finanças E campanha após campanha Jogando dinheiro E revoltado Contra a falta de dinheiro Isso é bom E campanha após campanha Da bênção sentimental Eu vou encontrar a pessoa E vou lutar E vou amarrar esse demônio E vou tacar fogo nesse demônio E põe a mão na que bispo E aqui está o envelope E guerra é guerra Certo? Isso é bom Só que isso não gera Um povo salvo Criou-se uma visão Aonde os problemas temporais Você se revolta Então a gente se revolta Com aquilo que aconteceu Porque o homem se afastou De Deus E as maldições Certo? Então se revolta Com os efeitos da queda Mas não se revolta Com a causa da queda O homem do Senhor Não ama Deus Não está apegado em Deus Aí se gera um povo Próspero, mundano Carnal Misturado com o mundanismo Com o pecado Que povo é esse, irmão? Que tipo de fruto é esse? Uma igreja que está lutando financeiramente E está conseguindo Estou conquistando Eu vim aqui destruído Hoje eu tenho 14 empresas Hoje eu tenho 4 carros E está lutando Mas eu te digo Você está sendo generoso Porque você tem Não, eu quero mais É avariza E estou jogando envelope Estou conseguindo Mas e a tua alma? Tudo que você ganhou Vai ficar aqui E aí a pessoa não está pronta Porque só teve fé Para ser abençoado Mas não teve fé Para perdoar Não teve fé Para se santificar Não teve fé Para renunciar As novelas Não teve fé Para renunciar A fazenda Não teve fé Para renunciar O sexo fora do casamento Não teve fé Para renunciar A fofoca A mágoa O ódio A impureza O adultério Não teve fé Para evangelizar Para orar por enfermos Só fé Para ser abençoado E esse tipo de mensagem Atrai multidões Porque o ser humano Ele está assim O que importa É o que é visível O temporal Quando Jacó Chegou e disse assim Isaú Você está com fome Estou Troca a primogenitura Por um prato de lentilha Ele falou Troco Quando meu pai morrer Eu vou ter direito A primogenitura Eu estou com fome Aqui e agora O prato está aqui O que importa É aqui e agora Quando o pai morrer Direito A primogenitura Eu não quero saber Eu quero o que? Aquilo agora A pessoa sacrifica A eternidade No altar do Aqui e agora Assim é o ser humano Ele vive para o que? Para aquilo que ele está vendo Cheirando, tocando Mas ele não vive Para a vida eterna Passar com as vestes brancas Cuidando com o que fala Com o que vê Com o que diz No temor do Senhor Coberto com o sangue do Senhor Não Ele não está nem aí Com a eternidade Quando eu morrer Quando eu ficar velho Ela está querendo Só coisas para esta vida A Bíblia diz Que aqueles que só buscam Coisas para esta vida Estão desviados Dentro da igreja Vamos lá em Filipenses Capítulo 3 Que aquele que só vai na igreja Buscar bênçãos Sobre bênção Veja na tua Bíblia Amados Filipenses 3,19 Fala que aquele que só Não é errado Buscar bênçãos Tá irmão? Mas a Bíblia diz Buscar em primeiro lugar O que? O reino de Deus Só a justiça Filipenses 3,19 Diz que aqueles que só Pensam nas cores Da terra Eles estão Desviados São A Bíblia chama do que irmãos? Filipenses 3,19 Filipenses 3,19 Filenses 3,19 Chama de inimigos Inimigos da cruz de Cristo Cristo não morreu você Para você buscar isso Cristo não morreu Para você ficar ansioso Pelo que comer Pelo que vestir Mas ele morreu Para que você ande No Espírito Em generosidade Em evangelismo Orando pelo enfermo Exitando o órfão A viúva Envolvido com o reino De Deus Forte essa mensagem Não é irmãos? Essa é uma mensagem Que Paulo, Pedro e João Pregariam se ele estivesse aqui hoje Essa é a mensagem da hora Diz Em Joel 3,10 Digo fraco Eu sou Forte Oh irmãos Nessa Noite O Senhor nos dá Uns para evangelista Outros para pastores Outros para professores Visando o aperfeiçoamento dos salvos O dom que Deus te deu É para ajudar o outro Irmão Por oração Jejum Intercessão Exemplo Você recebeu algo de Deus Para ajudar o crescimento Na vida dos outros E eu te digo Irmão O Senhor diz lá em Mateus 24,45 Bem-aventurado Jesus Quando vier te achar Servindo assim Alimentando Orando Que Ele nos pegue orando Lendo a Bíblia Perdoando Intercedendo Orando em línguas Amém irmão? Que o Senhor não nos pegue Baguado Chateado Vendo o programa pornográfico Na televisão Na internet Conversa suja Com o coração sujo Que o Senhor nos pegue Preparados E Ele diz em Mateus 24 Bem-aventurado aquele Que quando eu vier Achar servindo assim Colocarei sobre todas as minhas coisas Mas se eu achar ele Misturado com o mundanismo Lê lá em Mateus 24 Mas se eu achar você Brigando Se misturando com o mundanismo Bebendo no meio dos nébrios Fazendo coisa que me desagrada Eu vou te dar o teu lugar Junto com os hipócritas Sabe a pessoa despreparada O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Ela está brigando E se misturando com o mundanismo É isso que ela está fazendo Mas eu sou gospel Eu sou evangélico Frequento da igreja Eu sou cristão, pastor Mas lê então Mateus 24, queridos Ali a partir do Do versículo 45 Diz Mas se eu vier No versículo 49 Ele diz Se eu vier Encontrar você Espancando um ao outro Espancando com palavras A pessoa despreparada Ela não consegue perdoar Ela é brigona Ela é xarope Ela é chata Ela é ranzins Ela é rabugenta Ela é barraqueira Essa é a pessoa que está despreparada Irmão Está lá em Mateus 24, 49 E eu vou pegar você o que, irmão? Brigando um com o outro Bebendo e se embriagando com as novelas É o que está aí no texto Se embriagando com a comida Deixa ir Mundo Eu vou pegar você assim E você sabe, irmão Vai falar isso para a pessoa Ela se ofende É só evangélico Mas eu estou mostrando o texto Eu estou dando a minha opinião aqui Estou dizendo o que eu acho? Falei aqui, olha Minha opinião Mas pega o texto, irmão Palavra de Deus Diga assim Arranca do meu coração Tudo que for trevas Que eu não estou sabendo Que o meu coração Seja totalmente seu Não pela metade Porque nem o marido Quer metade do coração da esposa É? Você quer meia Fidelidade Seu marido Nunca, né, irmão? Deus, ele quer Amarar o seu teu Deus E? Todo o coração Diga assim Se tem algo no meu coração Que te entristece Que eu não percebi ainda Que dá lugar ao diabo Eu não percebi ainda Se tem algo no meu coração Que é trevas Me leva a ter nojo A confessar A renunciar Arranca da minha vida Porque eu não quero dar lugar ao diabo Sem perceber Estou quase terminando, irmãos Provérbios 25,15 Tá bom? A Bíblia diz que pela paciência Você persuade os príncipes Provérbios 25,15 Então não é ferro e fogo Não é pegar os dois pés no peito Para pessoas e dizer assim Faz ou não faz? Não é assim não, irmão As coisas de Deus Não é ferro e fogo Tem pregador que é assim Você muda agora Vira anjo Ou você vai para o inferno Não é assim, calma É um processo, irmão Você está se arrependendo Você tem misericórdia de você Você está confessando os seus pecados Você tem misericórdia de você Aqui em Provérbios 25,15 Diz que se você tiver paciência Você vai conseguir ganhar aquela pessoa Porque às vezes demora 10 anos, irmão Para convencer uma pessoa Às vezes tem um jovem na tua família Um adolescente Que ele é rebelde Ele é mundano Ele é teimoso Mas o Senhor vai salvar ele Se você não Não for muito duro Muito cerreiro Muito crítico Se você tiver paciência Com o Senhor dando um testemunho Orando Jejuando Essa pessoa vai se converter Porque já diz em Atos 6,31 Crendo no Senhor Jesus Será salvo tu e toda a sua família Então Deus tem como... Mas aí a gente atrapalha o Espírito Santo, irmão Nervosinho A Bíblia diz que a ira do homem Não faz justiça de Deus E quantos pais e mães Que na gana de tentar ganhar Os seus filhos, parentes E fica ali azucrinando E cobrando E chateando E ameaçando Irmão, não é assim o Espírito Santo Aí que afasta mais a pessoa ainda Aqui diz em Provérbios 5,15 Pela paciência Você persuade os príncipes É longanimidade, irmão Que Deus nos dê sabedoria Porque Provérbios 11,30 Diz assim, ó Sábio é aquele que ganha salmas Não é salmo Não é aquele que ganha debate É porque você está nasceito Você é burro Você vai para o inferno É assim Não é ganhar discussão Que a gente vai ser sábio Não é ganhar discussão Não é brigar com um e com o outro É ganhar almas É convencer a pessoa Deixar o pecado O mundanismo aceito E se voltar para Jesus Até o fim Esse é o sábio Sábio é aquele que ganha almas Agora a pessoa Ela vive ofendendo um Pega o megafone E fala assim Gente Vocês são tudo para o inferno Eu pergunto Quantas almas ele está ganhando? Nenhuma Sabedoria é essa Ofendendo um Irritando o outro Criticando o outro Maltratando o outro Não amor O Senhor me ensina a ser sábio Eu quero levar o máximo de pessoas Comigo para o céu Me ensina a falar Me ensina a relacionar-se Com as pessoas Porque a eternidade delas É preciosa Irmãos A alma delas É como a tua A pessoa pode ser feia 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 Se aquela pessoa é feia Mas tem uma alma eterna A alma dela é tão preciosa Como a tua Alma preciosa Irmão Pode ser um mendigo Pode ser um assaltante Pode ser um suprador Pode ser o que for Mas ele pode se arrepender E ser salvo Porque Paulo era um assassino E foi salvo Moisés era um assassino E foi salvo Estamos quase concluindo 1 Coríntios 2, 14 e 15 Eu tinha bastante coisa para dizer Mas eu continuo semana que vem Tá bom, queridos? Para não cansar os irmãos Nós vamos orar agora 1 Coríntios 2, 14 e 15 Aí eu continuo Da onde eu parei aqui Semana que vem Conto com você, tá bom? Vem a semana que vem Para nós continuarmos esse tema aqui Aqui diz 1 Coríntios 2, 14 e 15 Uma coisa importante, queridos Página 961 1 Coríntios 2, 14 e 15 Diz assim, ó Que o espiritual Ele discerne tudo Mas de ninguém Ele é discernido Aqui diz que as coisas Espirituais para o carnal Parecem loucura Mas o espiritual discerne 1 Coríntios 2, 14 e 15 Tá bom, queridos? Ali diz Que o carnal Ele não entende Não aceita Mas o espiritual Ele entende E o carnal Não discerne o espiritual O espiritual Tá certo Mas o carnal Olha pra ele e diz Não gostaria de você Mas não é que ele não gostou É o demônio que tá nele Que não deixa ele gostar de você Porque quem é espiritual Gosta de você Quem não gosta de você Tem um demônio, irmão Porque a pessoa Que é espiritual Ela ama aquele outro Que é espiritual Porque o espírito testifica É ou não é, irmão? Então ali diz Que o carnal Ele não entende Ele não discerne Ele sempre interpreta mal Essa pessoa tá fazendo Uma coisa errada Ela tem alguma coisa suja Tá sempre com Um insuspeito Sempre imaginando o mal Sempre diz O que? Esse é Beuzebú E nem Jesus Ressuscitado Márcia Nem a ressurreição De Cristo Calou a boca Dos fariseus Eles disseram Não vão pagar aqui Pra dizer que ele não ressuscitou não E depois ainda queriam Perseguir os discípulos Pra não falar Nem a ressurreição De Cristo Tirou os ruins suspeitos Daqueles sacerdotes Que diziam que Jesus Era demônio Então tem gente que Você pode procurar viver Uma vida santa Uma vida sincera Que eles sempre vão te julgar mal Falar mal Vê mal em você Porque os olhos maus Vem tudo mal Aquela mulher que tá com a vizinha Colocou a roupa no varal E ela diz pro marido Olha que vizinha porca Olha a roupa dela Tudo amarela lá Olha a porca mesmo Aí ele diz assim Não querida É a tua janela Passa lá o bombril A hora que ela passa o bombril Na janela Ela vê que a roupa da vizinha Tá branquinha Porque as coisas Não são como elas são Irmãos As coisas são como nós vemos Se a janela tá suja Você vê tudo sujo Uma pessoa que ela é Ladrão Ela sempre tá achando Vou me roubar Vou me roubar A pessoa que trai a esposa Assim Vai me trair Vai me trair Assim Tem uma história De uma pessoa Que tava sentada Quatro e meia da tarde Em cima do monte Assim ó Sentada numa cadeira Quatro e meia da tarde Aí passou um homem E falou assim Que vagabundo Quatro e meia da tarde Ele sentado ali Aí passou o segundo E falou assim Este homem é mulherengo Ele fica ali em cima Pra ver essa mulher passar O terceiro falou assim Puxa É um bom homem Trabalhou tanto Tá descansando um pouco Nós não sabemos Aquele homem lá em cima Mas nós sabemos Quem passou O primeiro era um vagabundo O segundo era um mulherengo E o terceiro era um trabalhador Porque nós não vemos As pessoas como elas são Nós vemos as pessoas Como nós somos A interpretação A pessoa que é carnal Ninguém presta Ninguém escapa Da sua língua Pro carnal Todo mundo não vale nada Ninguém escapa Aqui diz Irmão Que se você for espiritual Você vai ser desprezado Mal falado Criticado Mas continue amando Porque Deus Está vendo o teu coração E é Deus Que você deve contas E ele vai te recompensar Naquele dia Não adianta A avaliação das pessoas Quando as pessoas São famosas Hoje irmão E caram no inferno E luz desconhecida Não tem pompa lá não Aqui morre Aquele caixão de ouro Márcia E todo mundo Presidente do mundo E tal Morreu o grande herói Caral no inferno Desconhecido Jogado lá Sem honrar Lá não tem Nada disso E quantos aqui Que as pessoas julgam Desprezam E quando chega no céu Lá é conhecido Tem o nome no livro da vida É conhecido pelo pai Pelo filho e Espírito Santo E vai ser honrado Porque grande Não é quem é grande Gente dos homens Grande É quem é conhecido Por Deus Que Deus possa conhecer você Neste mundo Deus olhou e viu Noé Uma geração perdida Ele olhou para Noé Que Deus possa olhar Para o teu bairro E dizer ali Tem uma mulher Uma santa mulher de Deus Porque Deus sabe Aqueles que são seus Todo mundo te julga mal Te critica Fala Mas Deus Não olha a aparência Deus olha o Coração Deus sabe Que nós somos Em Cristo Vamos se colocar em pé E vamos orar Boa essa palavra Irmãos Nós vamos continuar Ela semana que vem Jesus Cristo Que bom Abra sua bíblia Por favor Em Lucas Capítulo 22 Versículo 31 Lucas Capítulo 22 Versículo 31 Página 888 Da nova versão Transcrição